Olá pessoal, boa noite, eu sou a Erika do Instituto Beija-Flor, diz aí, escreve aí por favor nos comentários qual é o estado que vocês estão vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, isso é muito legal, eu sou aqui do Rio de Janeiro, vocês já sabem, né? Muito obrigada pelos novos inscritos, estou muito feliz com isto e hoje eu venho trazer para vocês cinco dicas, cinco dicas para manter seus cabelos brilhantes e macios. Gente, não é nada fora do normal, nada do que eu já não tenha dito aqui para vocês, tá? Mas vocês precisam se atentar que para ter cabelo brilhoso e macio exige cuidado, tá? Então se você já está gostando desse vídeo, desse assunto, vá lá, se inscreva no nosso vídeo, vídeo, acesse o sininho, que é as notificações, compartilhe nosso vídeo, curte, tá? É muito importante para a gente. Então vamos lá, o primeiro, primeira dica, tá? É manter sempre, sempre seu cabelo hidratado, de preferência toda semana você hidrate seu cabelo, tá? Isso vai ajudar muito, tá? Segunda dica, faça cronograma capilar, faça cronograma capilar, que é hidratação, reconstrução e nutrição, ok? Esse é um passo muito importante. Terceiro, proteja sempre o seu cabelo com creme para pentear, com proteção UVs, tá bom? Isso é muito importante, não adianta só você hidratar, fazer o que eu não me ama, mas você não proteger o seu cabelo, porque ele vai continuar sendo opaco por causa das agressões externas do tempo, do sol, do calor, do vento, entendeu? Então é necessário sim a proteção, tá? Quarta dica, use produtos específicos para o seu tipo de cabelo. Gente, isso aqui eu considero como muito, muito, muito importante. Se você tem um cabelo oleoso, você não pode querer usar produtos para cabelo seco. Se você tem um cabelo cacheado, você não pode usar para cabelo liso ou, vamos supor, com progressiva. Se você tem um cabelo com progressiva, você não pode querer usar um produto para cabelo afro. Então você tem que adequar o produto ao seu cabelo. Ah, Érica, eu tenho um cabelo quimicamente tratado. Eu uso alisamento, eu faço tintura, então é para esse tipo de cabelo que você vai comprar o produto. Tá, Érica, meu cabelo é extremamente ressecado. Você vai comprar o produto para cabelo extremamente ressecado. Então você tem que comprar conforme está o seu cabelo ou o tipo de cabelo, tá bom? Eu acho isso muito importante que a maioria das pessoas erram na hora de comprar o produto para o tipo de cabelo, ok? Eu espero que vocês não errem mais. O quinto, e não menos importante do que qualquer outro, lave seus cabelos com shampoo e condicionador, com fórmulas, tá? Para dar brilho. Lá está escrito assim, shampoo e condicionador para dar brilho. Isso é muito importante. Isso ajuda a dar brilho no cabelo. Ou que tenha lá, para deixar os cabelos macios, é muito importante. Porque o seu propósito é deixar com brilho e maciez. Mas se não tiver, também não tem problema. Desde que você compre aquela quarta, quarta dica que eu dei. Que seja um produto específico para o seu cabelo, tá? A quinta é como você quer, para brilho e maciez. Então, você pode estar comprando um produto específico de shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador. Tá? Com fórmula para dar brilho e maciez. Que lá tem escrito, tá bom, gente? Tudo tem escrito. Então, tá aí as cinco dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, é só deixar nos comentários. Eu vou responder a todas as pessoas. Eu sempre respondo tudo o que me perguntam. Todos os meus vídeos têm lá na descrição do vídeo. O meu celular. Espero que só mandem coisas realmente que sejam assunto profissional. Para não atrapalhar no meu dia a dia. Porque eu trabalho muito. Inclusive, o mesmo celular que eu tenho no WhatsApp. Eu faço vídeos. Então, isso acaba me atrapalhando se não for uma coisa séria, tá? Mas podem deixar mensagem. Podem deixar o WhatsApp. Eu sempre vou estar respondendo. Inclusive, eu tenho alguns amigos e algumas pessoas no canal que acabam se tornando amigos. Então, a gente acaba se falando. Não tem jeito, tá? E eu quero também mandar um beijo para todos aqueles que me ajudam. Que indicam o meu canal, sabe? Que reforçam, que pedem para poder compartilhar. Que pedem para poder se inscrever no meu canal. Isso é muito importante para mim, gente. Cada um que entra. Uma importância muito grande, tá? Então, eu não vou me estender mais. Porque o vídeo já está ficando longo. Um grande beijo para vocês. Tchau! Tchau!